As eleições foram tranquilas em Santa Catarina, com poucos registros de ocorrências. O balanço foi feito pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Leopoldo Brigman, logo após o encerramento oficial da contagem dos votos, às 10h34 da noite de domingo. Foram ao todo nove horas de votação, seguidas de pouco mais de cinco horas e meia, até a divulgação do resultado final. A avaliação é a melhor possível, né? Nós tivemos um dia cansativo, atrasou um pouco por conta de urnas que estavam lá no interior do Estado, mas o clima foi tranquilo, poucas ocorrências, foram 39 ocorrências, 202 urnas que foram substituídas, num universo de 16.700, a gente previa uma possível quebra de algumas em 10%, são 1.700, então nós tivemos 202, é um índice muito baixo. Foi a eleição mais segura e mais tranquila que eu já fiz em toda a minha carreira. As filas registradas em alguns locais do Estado foram consideradas normais pelos dirigentes do TRE, perante o grande número de sessões eleitorais, espalhadas por mais de 3.500 locais de votação. Os testes de integridade das urnas também foram considerados um sucesso. O teste foi realizado, que é a auditagem na Assembleia Legislativa, e lá a gente fez tanto o modo antigo, que era a cédula de papel, transferida para a urna eletrônica para fazer a auditagem daquilo que entra como papel e sai como resultado eletrônico. Ainda na noite de domingo, representantes do Tribunal Regional Eleitoral fizeram a homologação final da votação, confirmando inclusive o número de abstenções. Eu faço um resumo agora do que aconteceu hoje, e nós tivemos então sessões que funcionaram no Estado, 16.242. Eleitorado optou a votar 5.483.962. Comparecimento, 81,54%. Abstenção, 18,46%. Candidatos ao governo que passam para o segundo turno, Jorginho dos Santos Melo, 1.575.912. Décio Neiria de Lima, 710.859. Agora, o TRE já começa os preparativos para o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, quando serão eleitos o presidente do Brasil e o governador de Santa Catarina. Na terça-feira já começa tudo novamente, né? O pleno já se restabelece, amanhã teremos um dia de folga porque o pessoal está cansado, mas já na terça-feira a atividade começa em terça já preparando para o segundo turno. E aí E aí Obrigado.